Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esse 29º domingo do tempo comum, celebramos e lembramos a Páscoa semanal, dia do Senhor, para nele nos abastecermos de Sua Palavra, nos alimentarmos dos Seus ensinamentos, tudo isso para que nós não nos esqueçamos, jamais o esquecimento da Sua Palavra, o ensinamento de Suas virtudes, seja uma constante, se torne presente na nossa vida, por isso que aqui estamos, você que de casa reza conosco, são tantos, tantos lugares sedentos da Palavra de Deus, sedentos daquilo que temos de mais sagrado, Deus presente entre nós, nós que estamos aqui, cada um que veio de diferentes comunidades, porém congregados ao redor da mãe, mãe aparecida, mãe sob o título de Nossa Senhora da Salete, por isso, é a expressão de sede, é a expressão de que os filhos sentem a necessidade de se congregar, de se reunir, para contemplar os ensinamentos maternos de Maria Santíssima, essa é a nossa disposição, e é isso que a liturgia sempre quer nos apresentar, mostrar um Deus presente, quando olhamos para Nossa Senhora, percebemos essa presença constante, lembremos há poucos dias, lembrávamos as maravilhas de Deus, feitas por meio dela, por meio da sua atuação, em nossa terra, a terra brasileira recebeu a visita, uma presença materna, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, hoje, pela visita que nós recebemos, lembramos, a mãe, que apareceu em Salete, na França, convidando a muitos a conversão, isso nos lembra primeiramente, Deus que age na nossa história, Deus que age no concreto da vida, não quer que nenhum daqueles que são seus, daqueles que são os filhos, fiquem desamparados, sem nenhuma orientação, sem referência, por isso que suscita santos, faz com que a mãe apareça e se mostre a muitos filhos, é por isso que celebramos, é por isso que lembramos, a sua grande atuação entre nós, olhando para ela, lembramos como Deus é grande, como Deus é bom, como Ele é presente em nossa história, e entre nós, fazendo-nos amadurecermos no discipulado, temos uma referência concreta, o Evangelho, vivido, nos chama sempre, a essa conversão, e o que ela pede? Pede conversão, pede simplicidade, pede oração, jamais os filhos se fiquem, fiquem desamparados, e quando ela aparece, tal como aparece aqui, nós vemos, a mãe que cobre o rosto, a mãe que chora, porque os filhos, às vezes gostam, ou nas perdidas da vida, ficam sem orientação, e sem saber, se afundam no afastamento, por isso, a mãe derrama lágrimas, se entre nós, a mãe que temos, cada um aqui, a mãe que tem, lamenta, chora, pelo afastamento familiar do filho, quanto mais a mãe de Deus, e nossa, também lamenta, também sente, as ausências, e as correntes, lembram, esse fechamento nosso, esse endurecimento do coração nosso, que às vezes, impossibilitamos ela, de interceder por nós, impossibilitamos Deus de agir, não porque é insuficiente, mas porque nós, se Deus, se nós não nos abrirmos, deliberadamente, com liberdade de coração, não adianta Deus ser todo bondoso, todo misericordioso, se eu não predispor, a caminhar na direção dele, ele dá esse passo, mas se eu não quiser, ele não vai nos forçar, porque, nos deixou livres, para seguir, e aqui nós compreendemos, aquilo que, aquela frase que Santo Agostinho, celebremente diz, o Deus que te criou, sem ti, não quer salvar, sem ti, para nos criar, não pediu se eu queria, não pediu se nós, cada um queríamos, mas ele num gesto de bondade, assim nos concedeu, mas a salvação passa, pela minha vontade, passa pelo meu querer, ele já veio, agora basta que eu também vá, mas se o pecado for constante, eu me fecho para essa proteção, para esse acolhimento materno, e por isso, as chagas do Cristo, e por isso, as correntes, que nos impedem, ele de agir, não por insuficiência dele, mas por maldade nossa, por ignorância nossa, às vezes, e por isso, e por isso, que quando a mãe da Salete, nos visita, quer nos alertar, tenhamos cuidado, com as pequenas maldades, com os pequenos afastamentos, as pequenas preguiças, que vão nos afastando, da dinâmica de oração, e ela pede, rezemos, com simplicidade, com insistência, para que, o evangelho trazido por Jesus, habite em nós, e nós como filhos, possamos caminhar, com direção, com alegria, com discernimento, e com sabedoria, na direção dele, é um ensinamento bonito, que Nossa Senhora da Salete, nos ensina, e nos inspira, nesse tempo, no tempo em que vivemos, nesse tempo em que lembramos, vigésimo nono domingo, do tempo comum, e a liturgia, também nos chama para isso, nos chama para perceber, o Deus agindo, na nossa história, quando nós ouvíamos, a primeira leitura, nós percebemos, Deus que age, de maneiras diferentes, por pessoas, por situações, por eventos, mostrando, que Ele está no controle, Ele está presente, Ele está agindo, nos silêncios, às vezes, por pessoas santas, ou nem tanto assim, a caminho da perfeição, a leitura, é muito bem clara, Ciro, alguém diferenciado, alguém diferente, da comunidade, não conhecido, mas, que se mostrou, aberto, para o ensinamento, de Deus, e Deus assim, foi agindo, assim como, agiu, naquele tempo, naquela história, mostrando-se, próximo, dizendo, dizendo, para nós, que todos os setores, da sociedade, por mais duros, que sejam, precisam, mostrar-se abertos, Ciro, é um político, político, que se mostrou, aberto, para a ação, de Deus, e nós, estamos nos aproximando, do evento político, estejamos atentos, também, para que aqueles, que são os nossos, representantes, nos conduzam, para o exercício, do bem comum, nos apresentem, caminhos verdadeiros, para caminharmos, socialmente, bem, e religiosamente, também, de modo bem, de modo claro, de modo significativo, que sejam, abertos, para a ação, de Deus, para que mostrem, no exercício, daquilo, que lhes foi confiado, a atuação, de Deus, a bênção, de Deus, é isso, que Paulo, também, nos apresenta, na leitura segunda, que ouvíamos, ele, com todo medo, anunciou, mas, sentiu-se fragilizado, a comunidade, hostil, àquilo, que foi ensinado, passou-se o tempo, e então, Timóteo, chega e apresenta-lhe, olha a comunidade, com que você apresentou, com que você ensinou, ela está, crescendo, ela está, perseverando, e então, Paulo, se motiva, e percebe, que a ação, do Espírito Santo, e ele escreve, então, um elogio, a comunidade, começa dizendo, damos graças, lembrando, das em nossas orações, recordamos, sem cessar, a atuação, de vossa fé, o esforço, de vossa caridade, e a insistência, a perseverança, a firmeza, na caridade, é isso, que falta, nos também, é isso, que falta, perseverarmos, no amadurecimento, na fé, perseverarmos, no esforço, da caridade, na firmeza, da esperança, em Cristo, é isso, que precisamos, alimentar, é isso, que precisamos, trazer, em nossa vida, no hoje, do nosso tempo, caminhar, com esses critérios, tendo, esses elementos, presente, na nossa vida, para que possamos, assim como o evangelho, nos apresentava, devolver a César, o que é de César, e devolver a Deus, o que é de Deus, devolução, nós somos imagem, e semelhança, de Deus, a imagem, a moeda, tem a imagem de César, é dele, mas nós trazemos, estampado, imagem, e semelhança, de Deus, não somos do mundo, inseridos nele, mas com um plano, muito superior, um plano, muito nobre, caminhemos, nesse plano, na oração, marcado pelos princípios, que o evangelho, nos apresenta, com essa disposição, e alimentando, assim como, a comunidade, de Tessalônica, apresentou, atuação firme, na fé, esforço, na caridade, e firmeza, na esperança, caminhando assim, nada, nem ninguém, tira-nos, esse tesouro, que o Espírito, nos concedeu, nada, nem ninguém, nos faz, fazer leituras, diferentes, daquilo que Deus, nos propõe, por pessoas, por situações, por eventos históricos, peçamos essa proteção, peçamos essa intercessão, abramos o coração, para que, a palavra de Deus, habite em nós, e a intercessão dela, se torne, ainda mais fecunda, em nós, o esforço é grande, abramos, portanto, nos predisponhamos, a sua proteção, e a sua intercessão, materna, louvado seja, nosso Senhor,